E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera, dessa vez aqui, mano, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft, galera, nesse vídeo é um pouco diferente aqui do que eu sempre trago, beleza? Galera, bom, pra quem não sabe, eu tô com um computador novo aqui, beleza? Então, eu basicamente baixei o Minecraft aqui no computador, mas galera, é basicamente o Minecraft PE, só que na versão de computador, tá bom? Não sei se vocês estão conseguindo entender muito bem, mas é basicamente isso, tá? É tipo, é o Minecraft PE de celular, só que pra versão de computador, tá bom? Então é a mesma coisa do Minecraft PE, os vídeos vão continuar sendo de Minecraft PE, Então, enfim, beleza? Mas enfim, galera, bom, basicamente é o seguinte, velho, é... eu tô aqui e, cara, é a minha primeira vez, eu quero falar pra vocês que é a minha primeira vez jogando o Minecraft de computador, tá bom? Eu ainda não sei... eu, mano, é sério, eu nunca joguei, eu só testei, obviamente, né, algumas coisas aqui, pra mim, pelo menos, não passar tão feio assim. Então, o nosso objetivo hoje é basicamente coletar alguns recursos aqui, fazer, tipo, tentar fazer uma casa, né, se proteger, sobreviver uma noite e vamos ver se a gente consegue. Só lembrando também, galera, esse vídeo aqui, a edição deve ser que não tá muito boa, tá meio confusa, porque também eu tô editando pelo PC, então é a minha primeira vez editando pelo computador, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui a gente já tem um baú, e nesse baú a gente já tem algumas coisas aqui, como, por exemplo, ó, a gente tem aqui madeira, temos aqui... Mas vamos lá, vamos aproveitar e pegar essas tochas aqui, velho, porque, tipo, mano, eu sei que eu vou passar feio aqui. Mas, enfim, vamos lá, antes que escureça aqui, vamos fazer, primeiramente, uma crafting table, né, porque, como vocês sabem, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer no Minecraft é pegar madeira, pegar, fazer crafting table, fazer os recursos aí principais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a crafting table aqui, e vou tá começando aqui a pegar as minhas... as minhas coisas que eu vou tá precisando. Por exemplo, eu vou precisar... eita, meu Deus, o que que eu fiz aqui? Eu vou precisar... eu vou precisar pegar aqui um pouco de madeira, pra gente tá fazendo alguns recursos principais. Já tem uma nenhuma picareta de... de pedra, então já vai dar pra gente fazer pelo menos uma espada, é... recursos aí de pedra, né, porque, mano, coisa de madeira é muito ruim, sério, muito ruim mesmo. Então, eu já vou começar aqui, é... pegar um pouco aqui de pedra, pra gente começar bem, pelo menos assim, velho. E, mano, uma coisa que eu reparei aqui nesse Minecraft Windows 10, né, de... esse Minecraft P de... É que, basicamente, é o seguinte, velho, ele tem uma musiquinha de fundo, tá bom? Não fica tocando, tipo, 100% toda hora, mas, tipo, toca assim, depois para e tal, então é uma coisa bem da hora, bem bacana, uma experiência que, tipo, eu nunca tive jogando Minecraft P no celular, tá bom? Então é uma coisa muito, muito da hora mesmo, galera. Inclusive, cara, eu tô pensando em fazer uma série, essa série vai ser, tipo, Em Busca do Dragão, comenta aí se vocês querem, onde essa série talvez eu vou fazer só em live, tá bom? Ao vivo, e aí, tipo, basicamente eu vou ter meio que... coletar recursos para ir para o End, para o End e matar o dragão, né? O Ender Dragon. Mas, enfim, comenta aí se vocês querem, tá bom? Tem que ter muito like aí. Pegou um tanto bom de madeira, de madeira, não, de pedra, agora a gente precisa, basicamente, fazer os nossos outros recursos aqui, para a gente já começar, já, tipo, bem mesmo. E, galera, pela primeira vez aqui, já tô, já tô bem, né? Eu não queria falar nada não, mas eu tô bem, né? Olha só os recursos que eu já consegui pegar aqui. Então, comenta aí, uma nota de 0 a 10, como é que eu tô indo já aqui, beleza? Vamos lá, vamos fazer aqui agora a nossa espada de... de pedra, né? Vamos precisar também do quê? Vamos pegar aqui uma fornalha, que é para a gente assar as coisas. Vamos pegar o quê mais? Uma... a gente precisa de... de machado. Só que fazer machado, a gente precisa de mais um graveto. Então, ó, eu vou fazer um chique aqui agora. Eu já vou matar logo essa ovelha. Vem cá, ovelha, vai. Já vou te matar logo aqui. Beleza, a gente já ganhou uma lã e também uma carne de ovelha, tá bom? E agora o que a gente precisa... Ó, tem um porco ali, velho. Eu lembrei do bacon, velho. Lembrei do bacon agora, né? Inclusive, vou trazer ele também. Relaxa, galera. Então, ó, vamos matar aqui o bacon, ó. Matei, beleza. Tá bom. Galera, tem vaca ali. A gente precisa muito de comida, tá bom? Porque, tipo, comida é bom. Então, sem comida a gente vai morrer. Então, ó, tem umas vaquinhas aqui. E a gente tem que sobreviver uma noite só. Então, tipo, a gente tem que sobreviver, velho. Matar os mobs e tal. Mas eu não vou fazer uma casa tão gigante, tão protegida, né? Porque o objetivo é só meio que me proteger normalzinho mesmo, tá bom? Coisas antes de tudo, eu vou deixar aqui assando algumas coisas. Como, por exemplo, aqui, ó. Bacon. E vou deixar aqui também o cavão. E vamos começar a fazer aqui a nossa casa, tá bom, velho? A gente precisa fazer a casa. A gente vai precisar um pouco mais de madeira. Mas, beleza. Vai ser uma casa pequena mesmo. Então, eu vou começar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E eu já vou pegar mais madeira. Pronto, galera. Agora, basicamente, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar aqui a nossa pedra. Pedregulho aqui. E vou estar, basicamente, entrou uma pessoa aqui no meu mundo, velho. Mas, enfim. E vamos fazer aqui já a nossa casa. Vai ser uma casa pequena mesmo, galera. Eu não quero nem saber, ó. Um, dois, três, quatro. Agora que a gente vem aqui, vai colocar um, dois. Aqui, assim. Depois vai colocar, assim. Dois, três. Mano, essa casa aqui vai ficar muito feia. Sério. Sinceramente, vai ficar uma casa muito feia mesmo. Mas, é só pra... Só de início. Beleza. Fiz aqui a basezinha da casa, né? Como é que ela vai ser. Então, vai ser basicamente assim. Vamos pegar agora aqui madeira. E a gente vai fechar com madeira, assim, ó. A gente vai fechar. Velho, sério. Vai ficar... Ó, já tá quase escurecendo. Já tá, tipo... Acho que já é meio-dia, né, mano? Eu sei que já é meio-dia. Esse sol, assim. Acho que é meio-dia. Mas, enfim. Vamos terminar de fechar. Eita, meu Deus do céu. Eu tô fazendo as coisas rápidas aqui. Porque, tipo assim, velho. Num computador, pra você fazer as coisas, é mais rápida. É querendo ou não. É, tipo, uma coisa muito mais rápida. Então, eu acho da hora isso, né? Sei lá, mano. É, tipo, uma coisa que eu não consigo controlar. Eu não consigo fazer devagar. Não é igual o PI, né? Tipo, do celular. Que a pessoa tem que fazer devagar. Pra não apertar em outro lugar errado. Aqui ainda eu não me acostumei muito bem. Mas, eu tô tentando, velho. Sério, eu tô tentando mesmo. Aproveitando aqui que tem um porquinho aqui. Então, já vou voltar matando também. E beleza. E, velho, sério. É, tipo... Como eu já falei, galera. Antes, eu já falei que quando eu baixei, né? Eu já tinha jogado um pouquinho e tal. Pra mim, pelo menos, saber... É... Olha só, galera. O Stark tá aqui no mundo, ó. Ele entrou aqui também. Então, beleza. É, como eu falei, eu já tinha jogado... Eita. Eu tinha jogado um pouco. Que é pra mim, pelo menos, ter a noção, né? Porque também eu não ia aguentar ficar só de... Olhando o Minecraft lá. Mas, enfim. Enfim, vamos lá. Vamos refinar aqui as madeiras. A gente não pode ficar fazendo muita enrolação. Olha só, já deu um pack de madeira aqui. Isso é muito bom. Inclusive, já vou deixando aqui assando as outras coisas, ó. Vou deixar assar aqui. Então, o Stark tá aqui. Vamos pegar aqui, ó. Ó, ó. Fechei tudo aqui. Agora, a gente precisa fazer uma porta, né? Inclusive... Eu perdi minha... Minha crushing table. Ah, não. Ela tá aqui. Eu pensei que eu tinha perdido minha crushing table. Então, eu já vou deixar ela aqui assim. Que a gente já vai fazer aqui uma portazinha, ó. Que é pra gente colocar aqui. E já ficar protegido aqui, suável. Então, é só a gente fazer aqui. Primeiro, eu vou quebrar essa parte, né? Porque a gente precisa colocar madeira. Porque, pelo menos, tem que fazer uma casinha bonitinha, né? Pronto. Eu não vou nem tirar esse chão todo. Só vou mesmo fechar aqui essa parte, ó. Vai ser sem vidro. Não vai ter vidro. Não vai ter nada. Ali já tô vendo esqueleto ali. Acho que o vidro eu coloco depois, né? Depois eu vou estar jogando mais. E, velho... Lembra daquelas tochas que eu peguei lá? Eu sei que vocês no começo devem estar falando assim. Nossa, não sei nem pra que ele pegou aquelas tochas. Mas, olha só, galera. As tochas já vai servir muito. Muito mesmo. Por exemplo, aqui. Agora aqui, ó. Eu vou colocar uma tochazinha aqui pra iluminar e tal. Vou colocar aqui também no canto. Então, vai ser uma coisa muito da hora. Agora é só terminar de fechar aqui pra gente ficar 100% seguro. Eu precisaria, tipo, matar mais ovelha pra tá pegando lã pra fazer cama, né? Mas, já que não tem, então vai ter que fazer com que tem mesmo, né? Então, aqui assim. Pronto. Xablau. Beleza. Mano. Galera, a casa ficou da hora. Ficou bacana. A gente já dá pra se proteger aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer até uma parte 2 desse vídeo, né? Sobrevivendo no Minecraft parte 2. Vamos esperar um pouco aí. Porque, velho, olha só. Já é a noite. Vocês estão vendo aqui que já é a noite. Então, a gente conseguiu meio que... Sei lá, velho. Ó, tem até um mapa aqui. Eu vou fazer esse mapa. A gente tá basicamente aqui. Se vocês quiserem a parte 2, né? Com o Stark aí, né? Então, comenta, tá bom? Vamos pegar aqui a nossa coisa aqui. Tem até o salmão cru aqui. Vou colocar passar. Suave, galera. Então, mano. Nossa casa. Comenta aí agora nos comentários. Vai embaixo aí agora. Comenta o que vocês acharam da casa. Eu achei uma coisa, tipo... É... Não tá nem feia, nem tá bonita. Tá... Tá... Né? Não precisa nem coisa... Nem falar muito bem. Eu já tô indo aqui, ó. Um combate com essa aranha aqui, ó. E olha só, velho. Olha a sua agilidade que é no computador, velho. No computador... Eita. Eita. Tem um esqueleto ali. Tem um esqueleto ali, ó. Vou tentar matar ele agora. Olha a sua agilidade que é no computador, galera. Tá vendo? É muito mais ágil. Muito. Se querendo ou não, é, tipo, muito mais ágil. Então, isso ajuda pra caramba. Tem aquele porquinho ali, mas eu vou deixar ele vivo. Eu acho que ele é o bacon. Tem mais aranha. Tem um esqueleto ali com... Com armadura, né? Tem um monte de maçã aqui. Meu Deus. Cadê a aranha? Ah, tá. Nossa, essa aranha, tipo... Meio que dando sumida, velho. Tem um esqueleto ali, velho. Trajado de armadura de ouro. Então, a gente vai tentar matar. Tentar não, né? Vamos matar ele agora. Antes de tudo, só pra vocês comerem alguma coisa. Eu vou comer esse pãozinho mesmo aqui, ó. Só pra gente não ir com fome. Olha só. Olha isso. Ele tá ali, ó. Vai ser agora, galera. Vai ser agora o combate. Então, bora. Bora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou me esquivar. Vou esquivar. Vou esquivar. Vou esquivar. Ai. Me deu um hit. Me deu um hit. Droga. Droga. Acho que a gente ganha até... Ó. Ganhei uma terra madura aqui, ó. Ganhei uma terra madura. Coloque... Mano. Eita, que susto que eu tomei aqui agora. Mano. Pela primeira noite aqui. Sério. Eu tô jogando, tipo, como um profissional. Eu não sou profissional. Acredite. Mas eu joguei como profissional agora. Sério mesmo. Eu vou entrar na minha casa agora. Porque daqui a pouco aparece aquele Scriber. Aparece aquelas coisas lá e tal. Você tá ali. Mas enfim, rapaziada. Basicamente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e quiserem mais vídeos aqui como esse, né? Quiser que eu faça uma parte 2 desse vídeo sobrevivendo aqui no Minecraft. Enfim. Comenta aí nos comentários. Deixa o like. Se inscreve. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu. Falou. Até mais. E...